Música 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 Muito boa noite para você, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, 8 da noite nesta nova semana, finalizando essa primeira semana do novo horário, agora mais cedo, entre 8 e 9 da noite, trazendo assuntos relevantes e que tem aquele interesse da nossa comunidade. Estamos na sexta-feira santa, hoje 15 de abril, por isso fiz questão de montar uma bancada com líderes religiosos para nos trazer primeiro a informação, a valorização desta data e como cada uma dessas comunidades que estão aqui na nossa bancada vem a sexta-feira santa, vem esses dias que a gente está vivendo aí neste final de semana de Páscoa. Agradecendo a Mercator Feiras Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no nosso SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece de 23 a 25 de maio, no Serra Parque, em Gramado, com cobertura total aqui da nossa Vale TV. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem. Condomínios, empresas, residências de toda a nossa região projetam com a JG, limpam com a equipe da JG. Universidade La Salle, inscrições abertas para o Vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz. Então, faça sua inscrição, EAD e Semipresencial em Novo Hamburgo e Estância Velha. E conosco também a Sebratel Global, como a internet, gaúcha, como você. Sebratel é velocidade na internet. Estamos através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET em São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Lá no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram. Também estamos no nosso site, onde você pode, inclusive, acompanhar toda a programação. E temos o aplicativo da nossa Vale TV, que você baixa e nos assiste na palma da sua mão. Vamos começar com ela, que é pastora sinodal, do sino do Nordeste Gaúcho. Estou falando de Tânia Weimer. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela acolhida nesse momento aqui. Obrigada. Ao lado dela está o nosso pastor Marcos Schmidt, da Comunidade Luterana São Paulo. Seja muito bem-vindo novamente aqui aos estúdios da nossa Vale TV. Uma boa noite. Obrigado também pelo convite. Um dia muito importante para a fé cristã. Por isso também os colegas aqui de outras igrejas cristãs. E Cláudio também desejar que Deus os abençoe neste dia tão importante para nós como cristãos. E também como aqueles que têm não só a fé na Sexta-feira Santa, mas no Domingo da Páscoa, né? Quando esse Cristo que morre também ressuscita para nos dar a salvação. Obrigado. Conosco aqui, seguindo a bancada, está o Diácono Mauro Lima. Ele é diretor de estudos da Assembleia de Deus lá de Canudos, aqui de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E é muito bom nós podermos estar aqui reunidos para falar sobre a Sexta-feira Santa e a importância que ela tem no cumprimento do propósito de Cristo na Terra. Muito bem. E conosco também, ele que é o nosso pároco da Catedral São Luís, a comunidade católica, Padre Marco Antônio Leal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite aos irmãos aqui. Nós estamos numa semana muito especial, numa noite muito especial. E também posso dizer, é tão bom estarmos em companhias tão especiais hoje nesta noite. Eu que me sinto um privilegiado aqui, de ter quatro lideranças que entendem do assunto, e por isso que eu fiz questão de montar essa bancada, para trazer, em primeiro lugar, a informação. Nós, como veículo de comunicação, não podemos nos furtar disso, de trazer a informação. E claro que nesta ocasião, nesta data especial, temos visões diferentes, mas eu costumo dizer que o objetivo dos quatro aqui é o mesmo. Ressaltar a data, ressaltar a importância dessa data e os motivos que nos levam para um momento de reflexão, um momento de daqui a pouco até a gente repensar certas atitudes. Esse final de semana seria para isso, pastora Tânia? Justamente, nós estamos numa semana muito especial, que para nós, evangélicos de confissão luterana, já começa na quinta-feira santa. Antes disso, claro, celebramos também o Domingo de Ramos, na lembrança da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora, então, intensificando essa comemoração com o dia de ontem, a quinta-feira santa. E hoje, sexta-feira santa, que para nós é o ápice, né? É a data toda especial em que nós lembramos de Jesus Cristo, quando Ele entrega a sua vida em favor de nós. E muitas pessoas classificam isso como uma loucura. Essa nossa confissão de fé, enquanto evangélicos luteranos, quando a gente confessa a nossa fé no Deus, que entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho em favor de nós, para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, para a maioria das pessoas, isso é uma loucura, porque é uma demonstração de fraqueza você entregar o seu Filho para morrer numa cruz. Só que lá adiante, no Domingo da Páscoa, nós vamos descobrir essa alegria da ressurreição. algo que as pessoas, na época, não sabiam. Porque, vejam bem, na entrada de Jesus em Jerusalém, as pessoas que aclamaram Jesus como rei, também foram aquelas que, dias depois, gritaram, crucificam. Então, qual é a atitude das pessoas? E a gente pode refletir também sobre a nossa atitude em relação ao seguimento de Jesus. Então, que loucura essa, um Deus que entrega o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em favor de nós, para morrer pelos nossos pecados, em nosso lugar. E essa surpresa, essa alegria da ressurreição no Domingo da Páscoa. Então, essa é a nossa grande celebração nessa Semana Santa, e especialmente também hoje, na Sexta-feira Santa. Uma coisa importante que, na nossa Igreja de Confissão Luterana, sentimos muito forte, anos atrás, é que, justo na Sexta-feira Santa, as nossas igrejas, os nossos templos estavam cheios, repletos de pessoas. E aí, no Domingo da Páscoa, na alegria da ressurreição, a participação não era tão intensa. Então, também na reforma litúrgica, procurando resgatar, por exemplo, o Tríduo Pascal, onde vem toda essa celebração da Semana Santa, se redescobriu também a alegria da ressurreição. E hoje, então, quem celebra o Tríduo Pascal, consegue também entender essa dinâmica e celebra passo a passo daquilo que nós rememoramos da vida de Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Marcos, é um momento de reflexão, essa semana, na verdade, para a gente chegar lá na segunda-feira, depois da Páscoa, né? Ter, quem sabe, um novo direcionamento para a nossa vida? É como cristão, acho que o cristão está preparado sempre para festejar, porque a cruz, na verdade, ele carrega sempre em sua vida, né? Aquilo que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Claro que a cruz de Jesus, ela é uma cruz diferente, né? Só ele podia carregar essa cruz. Mas quando ele coloca que nós, cristãos, precisamos carregar essa cruz, então a vida cristã não acontece só numa semana santa, numa sexta-feira santa, ou num dia. Na verdade, são todos os dias do ano onde ele está vivendo isso. Porque a prática da fé cristã, né? De se seguir Jesus, é colocar aquilo que ele tanto pregou, o amor. É claro que Jesus mesmo disse, né? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna já brota no coração do cristão, né? Sempre. A liturgia cristã, ela nos indica já a quaresma, né? Logo depois, então, do advento, nós seguimos a quaresma, vem a epifania, toda aquela parte litúrgica que vai fazendo com que o cristão possa se preparar. Então, é claro que tem essa semana santa, o domingo de Ramos, quando lembramos, então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o evangelho de Lucas diz que Jesus seguiu adiante dele sozinho, né? Ele entrou, ele foi adiante dos discípulos, porque só ele podia carregar essa cruz. Então, a cruz, ela é a solidão de Deus, né? Porque é Deus desamparando Deus. Então, aí entra toda essa loucura, né? Que a pastora Tânia coloca, né? Quando Paulo diz, né? Que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Então, é o perdão dos pecados, e isso faz com que nós, cristãos, tenhamos certeza de que hoje nada pode mais nos condenar perante Deus. Aquilo que Paulo escreve lá em Romanos, nada pode nos condenar perante Deus, né? Nem os nossos pecados, porque esses estão cravados na cruz. Então, essa é a grande loucura, né? Não precisamos mais pagar por nada. A única coisa hoje, quando carregamos nossa cruz, está se falando a respeito de fé. E fé é a prática do amor, é aquilo que Tiago diz, né? Que a fé sem obras é morta. Então, é uma coisa muito óbvia. Se eu sou cristão, vou, na verdade, de cumprir a tarefa, vou ser Cristo para as pessoas. Então, essa preparação, é claro, ela é muito importante, né? Essa sexta-feira santa. Antigamente, havia mais, acho que, respeito, mas não adianta só o respeito por fora, tem que ter o respeito no coração. Mas está faltando hoje, assim, posturas mais, até da cristandade, para que nós possamos valorizar aquilo que Deus nos deu, tão precioso, o seu único filho. Muito bem. Eu sou de um tempo que a mãe não deixava nem jogar bola na sexta-feira. Sexta-feira santa, nem bola a gente podia jogar. Sim. Já como Mauro Lima, com certeza lá na questão das crianças, né? Que vocês têm um departamento lá da Escolinha Dominical, É assim que se chama. Isso, Escola Bíblica Dominical. Automaticamente, se passa para as crianças já, né? Essa doutrina de seguir, né? Essa semana, principalmente, que a gente está vivendo, além, é claro, de toda a Bíblia. Sim. A Assembleia de Deus, como sendo uma igreja de movimento pentecostal, ela acaba não observando quaresma, de forma propriamente dita, e a Semana Santa, de uma forma como a luterana e a Católica enfatizam. Mas a Assembleia de Deus, ela foca bastante na propagação da Páscoa, do próprio domingo, né? Da ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos de forma mais apurada, estamos na sexta-feira, né? Ontem à noite, conforme o relato histórico bíblico, Jesus estava reunido com os apóstolos, celebrando a primeira ceia. A primeira ceia. Foi ali que ele instituiu o formato, porque eles estavam celebrando a Páscoa judaica, o movimento da Páscoa judaica. Então, naquela celebração, Cristo disse, não, aqui esse pão representa o meu corpo, e esse cálice de vinho representa o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então, ontem à noite, historicamente, Cristo estava celebrando o que nós hoje também celebramos. Nós lembramos Cristo todo mês no ato da ceia do Senhor. Impressionante. Então, nós estamos de fato, Padre Marco Antônio, numa semana de extrema representação, de uma forte representação, principalmente no meio religioso. Estava ouvindo os irmãos falando, é tão bonito e tão belo, porque é o centro da nossa fé. Nós estamos falando é o centro daquilo que nós somos como cristãos. Entender não apenas de que um homem morreu na cruz. Isso é muito importante nós ressaltarmos. A nossa fé em Cristo é a fé em um Deus que se fez homem e morreu por amor à humanidade. Então, talvez, os ritos todos que nós fazemos, as pregações que nós, nessa semana, fortemente fizemos, todos os gestos significativos, não são apenas para lembrar de um homem que fez algo bonito. A nossa fé é mais ainda profunda. Nós temos que entender realmente quem é Jesus. Quando Jesus um dia estava aí com seus apóstolos e perguntou, quem dizem os outros aí que eu sou? Então, alguns diziam, é um profeta, como Elias ou Jeremias, algum dos profetas. E quando Jesus pergunta, e vós, quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Para os meus seguidores? Então, Pedro dá aquela confissão de fé. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus vivo. Ou seja, a segunda pessoa da trindade, não é? Que se tornou carne, habitou entre nós. É Deus que vem salvar a humanidade. Então, a grande missão, penso eu, de nós cristãos nesse tempo, é sair dos ritos. Os ritos são importantes. Eles fazem memória, como o Diácono estava falando, daquilo que aconteceu. Mas a nossa fé não é apenas em ritos humanos. É um Deus que se apaixonou de tal forma pelos seus filhos, pela humanidade que morreu de amor. Nós podemos dizer assim que essa semana é uma semana de amor. Podemos dizer que hoje, sexta-feira santa, Deus concedeu à humanidade o seu grande eu te amo. O eu te amo de Deus para o mundo é a cruz. Cada vez que nós olhamos para a cruz, nós vemos um Deus que não pode deixar de nos amar, porque diz São João, Deus é amor. Então, o nosso coração de cristãos, essa semana, ele queima de amor, porque ele vê até onde vai o amor de Deus. Quando João mesmo escreve o relato da ceia, ele começa dizendo assim, quando Jesus estava reunido com os seus apóstolos, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o extremo, que é a cruz. Então, o convite que nós todos, nessa semana, precisamos ouvir de Deus é, tanto Deus nos amou, como não amá-lo. Muito bem. A pastora Tânia, a gente vem de dois anos aí, de uma extrema turbulência que a gente nunca imaginou, passar por isso. A gente via em filmes, via em livros, mas nós, viver isso, como é que foi para vocês administrarem isso, levarem a fé, a confiança, as pessoas que seguem vocês assim, que levam vocês como referência. Olha, de fato, foi assim um grande desafio para nós, também como Igreja de Confissão Luterana, onde nós tivemos que, num primeiro momento, nos reinventar. Nós tivemos que pensar em coisas novas, em novas formas, em novas maneiras, porque, logo no início de março de 2020, quando, então, veio o anúncio, a presidência da igreja dizendo, vamos manter os templos fechados, então, a gente sempre enfatizou, os templos estão fechados, mas nós não paramos. Nós continuamos anunciando o Evangelho, nós nos reinventamos, então, nós não tínhamos ainda muita intimidade com os meios de comunicação, mas nós conquistamos, como ISLB, em poucos meses, o que talvez, normalmente, nós íamos levar 10, 15, 20 anos para conquistar, porque nós nos aprimoramos, nos apropriamos de vídeos e de N meios de comunicação, até o WhatsApp, para nos comunicar com os membros, para fazer a palavra de Deus chegar, para fazer a mensagem chegar até as pessoas, para não deixar as pessoas desamparadas, e aí, dentro disso, também, logo, veio a Semana Santa, e com isso vieram propostas, vamos testemunhar a nossa fé, vamos colocar ramos, no domingo de ramos, vamos colocar ramos verdes nos nossos portões, nas casas, nas portas das casas, nas janelas, para que, dessa forma, nós pudéssemos manter a nossa esperança acesa, a nossa fé acesa, para ter essa certeza de que, muito acima dessa pandemia, está um Deus, como o padre também disse, um Deus de amor, um Deus que quer nos abraçar, e foi isso que ele fez na cruz, através do seu filho Jesus Cristo, então, imaginemos que nós temos aqui, na nossa frente, uma cruz, as duas hastes, as duas dimensões da cruz, a dimensão que aponta, verticalmente, para Deus, e horizontalmente, para o nosso próximo, nessa dimensão que Cristo fez, de morrer na cruz, de braços abertos, para salvar a humanidade, então, essa é a nossa ênfase, e, dessa forma, a gente conseguiu, chamar pessoas, a gente conseguiu, um grande engajamento de pessoas, também, nas nossas comunidades, para que, as pessoas pegassem junto, para não deixar o evangelho se apagar, para que, dentro do coração das pessoas, não se apagasse, também, a chama da fé, a chama da esperança. Pastor Marcos, a gente vai ter um final de semana, diferente, voltando ao normal, depois de dois anos, quer dizer, aquele culto de Páscoa, que, geralmente, é um dos principais do ano, graças a Deus, estaremos com ele, no domingo? Sim, sim, eu acho que, essa é uma Páscoa, e, uma sexta-feira santa, uma Páscoa, diferente, depois de dois anos, porque, nós seguimos, todas as orientações, sanitárias, e, as pessoas não aguentavam, mais, entre a igreja, com máscara, então, quando começou, a fase, uma, três semanas, e, nós até fechamos, a porta à frente, porque, as pessoas tinham que participar do culto, tinham que dar o seu nome, foi difícil isso, porque, eu acho que, a gente tem, também, que, buscar, a gente sabe que, está aí o vírus, e, Deus nos deu, também, a ciência, a vacina, nós acreditamos, naquilo que, Deus também nos dá, né, da medicina, mas, a gente sabe que, está aí, eu acho que, agora, mais uma vez, então, uma sexta-feira santa, e um domingo, onde as pessoas, vão poder participar, mais tranquilamente, se bem que, está a dengue, também, está aí, muitas pessoas, da igreja, pois é, impressionante, minha esposa, em casa, está lá, também, com a dengue, então, claro, daí é um mosquitinho, já diferente, mas, como a gente vê, assim, nós sempre estamos com desafios, estamos vivendo, um ovo normal, e a gente sempre faz, transforma, né, pega o limão, e faz uma limonada, né, e, eu acho que a limonada, está aí, eu acho que a gente está, com a pastora Tânia, falou, nós estamos sabendo, melhor usar, agora, então, os meios de comunicação, a internet, e tantas pessoas, receberam, então, nós também, cultos gravados, né, cultos transmitidos, então, acho que hoje, as pessoas podem ficar em casa, estava assistindo, mas agora, voltem para a igreja, né, participe, porque é um momento, de novo, de estar na comunhão, e as pessoas estão felizes, podendo voltar, e poder abraçar, né, muitas pessoas perderam, na minha igreja também, muitas pessoas faleceram, jovens, né, em duas semanas, três jovens lá, um pai, um meu amigo lá, perdeu um filho, 34 anos, a cuidadora da minha mãe, perdeu a filha, na ambulância, então, foi um momento terrível, nós não sabíamos, onde buscar força, a gente sabia, claro, onde buscar força, mas foi muito difícil, né, porque muitas pessoas, sofrendo a perda, assim, em duas semanas, dois irmãos lá, faleceram, né, o irmão que foi no sepultamento da irmã, depois ele pegou e também faleceu, então, foi, sabe, mas, daí vem a Páscoa, vem a ressurreição, e as pessoas estão olhando, para essa cruz vazia, que o próprio Cristo, que ressuscita, né, disse, assim, também vocês vão ressuscitar, então, creio em mim, né, essa mensagem que deu lá para as duas irmãs, Marta e Maria, né, Lázaro, ressuscitou, então, por mais que a morte nos traga tanto sofrimento neste mundo, mas ela não é o fim da história, né, e aí a sexta-feira santa aponta para Páscoa, então, tá aí, eu acho que, vai ser, vai ser, então, depois de dois anos, acho que uma ressurreição, nesse sentido, né, de podermos voltar a viver mais alegres, né, apesar de que Deus nunca nos deixou desamparados. Sim, sim, Diácono, Mauro, tem muito a ver esses dois anos que a gente viveu, com esse final de semana que a gente está vivendo, quer dizer, vem o desespero da morte na sexta, e lá no domingo já a ressurreição, quer dizer, se ter fé, se acreditar, vamos superar, vamos estar aqui, como a gente está aqui vivo, para poder contar isso? Sim, sim, o departamento de ensino, que desde dezembro nós estamos aí na diretoria, ele passou por grandes desafios, como todos passaram, porque o principal foco do departamento é atender crianças, desde as idades iniciais, focando depois também em adolescentes, e jovens e adultos, o estudo bíblico, dentro da Assembleia de Deus, ele acaba abrangendo todas as idades, de forma contínua, então, com a vinda da pandemia, todos fecharam seus templos, e principalmente a parte infantil, como ficou desatendida, muitas crianças, que os pais não faziam parte, propriamente, dos membros da igreja, também deixaram de ser atendidos, porque a escola infantil, ela acaba tendo um caráter missionário dentro das vilas, dentro dos bairros, que é onde as crianças, ou no sábado de tarde, ou no domingo de manhã, ou em algum outro momento da semana, elas vêm com as professoras, para aprender de Cristo, e junto, muitas dessas classes, tem ali o momento da confraternização, do lanche, onde eles participam, então, passamos por toda essa dificuldade, com certeza agora, com a liberação do acesso, podemos dizer que estamos, quase numa normalidade, nós poderemos celebrar sim, de forma bem mais aliviada, essa Páscoa. Muito bem, Padre Marco Antônio, acho que sem dúvida alguma, é também uma data, para se comemorar, esse retorno, porque nós latinos, aqui principalmente, gostamos muito desse contato, desse tate a tate, o olho no olho, o abraço, e isso estava, a gente estava sentindo falta disso. É verdade, sabe que, essa situação toda da pandemia, fez, e ainda está fazendo, com que nós experimentemos, um pouco, o que os discípulos, experimentaram como nunca, porque, quando os discípulos, estavam diante da cruz, eles pensavam, e agora, o que vai ser, da nossa vida, o que vai ser da humanidade, a gente estava assim, um pouco na pandemia, agarrados, firmados em Deus, mas também não sabíamos, o que está acontecendo, era a quarentena, que virou, sei lá, quantas quarentenas, não é? Então nós não sabíamos, há 15 dias e passa, exato, 15 dias e passa, eu lembrava de uma história, assim, estava guardando alguns detalhes, enfim, de uma história real, de um lugar, onde o cristianismo, foi tomado por, enfim, um regime totalitário, e foi proibido, se celebrar, na missa, ou o culto, todos os cristãos, então, realmente, os cristãos ficaram, sem saber o que fazer, porque, um pouco, na pandemia, foi assim, nós não podíamos celebrar, nas igrejas, as igrejas estavam fechadas, não é? e foi curioso, porque passado um certo tempo, esse imperador, então, mandou, urgentemente, abrir todas as igrejas, e os que, né, participavam com ele, desse regime, não entenderam, porque, se ele tinha mandado, há um tempo atrás, fechar as igrejas, agora, abrir imediatamente, as igrejas, e a resposta dele, foi muito curiosa, ele disse, para cada igreja, que eu fechei, eu abri, centenas de igrejas, nas casas, cada casa, se tornou uma igreja, então, os cristãos, quem é que segura, a força de Cristo, quem segura, a força da ressurreição, a força do amor, ninguém segura, então, nós vimos isso, o nosso povo, em casa, estava, celebrando, né, como a pastora disse, nós nos reinventamos, todos nós, nisso, a gente até quase diria assim, que a gente, foi forçado, e foi até positivo, o nosso esforço, né, de poder alcançar, essas famílias, e as famílias, estavam, às vezes, participando mais, em casa, do que, ou o final de semana, na igreja, ou o dia tal, no culto, durante o dia, era o que eles tinham, para se alimentar, o dia inteiro, mas eu falei agora, esses dias, olha gente, graças a Deus, nós temos que superar, essa pandemia, graças a Deus, então, eu dizia, vamos dar lugar, ao hashtag, fique em casa, ao hashtag, volte para a casa, volte para a casa de Deus, nós todos precisamos, e vamos celebrar isso, daqui a pouquinho, no domingo da Páscoa também. Muito bem, Maurício, vamos fazer aqui, no nosso intervalo, a gente vai para o intervalo, agradecendo o Maurício, e o Marcelo, que estão aí, na Central Técnica, dando todo o apoio, para que a gente, chegue até a sua casa, ou em qualquer lugar, do mundo, que você pode nos assistir, através das plataformas digitais, e voltamos, em instantes. Em tempos de estiagem, a conscientização de todos, é fundamental, para manter o abastecimento de água, a Prefeitura de São Léo, e o SEMAI, estão cumprindo o seu papel, para não faltar, mas você também, precisa fazer a sua parte, usando somente o necessário, reduza o tempo no banho, lave a louça, com as torneiras fechadas, e não desperdice água, se cada um, fizer a sua parte, não vai faltar, SEMAI, e Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. É com muita satisfação, que a Unimed Vale dos Sinos, faz a entrega, desse presente especial a você, é o novo hospital Unimed, referência, em tecnologia, inovação, e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você, esse é o plano. Um sonho nunca foi grande demais para nós, a educação transforma, Universidade La Salle, há 45 anos, sinônimo de viver, e evoluir. Então menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando, a vida de todo mundo, aqui no condomínio. Ela revolucionou, toda a nossa rotina aqui, com o que há de mais moderna, em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo, para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades, e até mesmo, transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui, que essa tecnologia, está simplificando, as coisas não. Ela já está presente, em mais de mil condomínios, por todo o Brasil. Daria para ter, uma cidade inteira, só com condomínios, que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia, mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila, para um show, demoraria umas 3 horas, para todos entrarem. Imagina só, e como se isso, não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil, usuários. para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas, tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente, para oferecer segurança, e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Estamos de volta com o nosso programa especial desta Sexta-feira Santa, com lideranças religiosas, nos trazendo aqui a informação, e claro, lembrando da importância que tem esta Sexta-feira Santa, também toda a semana que está sendo comemorada, e principalmente o domingo, de ressurreição. Agradecendo a Sebratel, Universidade La Salle, JG Serviços, e a Mercator Feiras e Eventos, que inclusive que a Mercato já está com as suas feiras programadas até 2025. Já temos as datas tanto de maio, quanto de novembro, as duas feiras que acontecem lá em Gramado, até 2025. A gente continuava aqui durante o intervalo, porque o programa só termina quando acaba, como diz aquela questão. mas eu acho que está sendo de extrema importância principalmente levar a informação. Pastora, eu costumo dizer, e acho que vocês quatro principalmente, nós somos instrumentos da palavra do Senhor, da informação, do que é de fato verdade, do que é de fato aconteceu, quer dizer, vocês nos transmitem o que está aqui na palavra sagrada, de uma maneira que nós possamos entendê-la melhor. Isso é o seu dia a dia? É, isso faz parte, com certeza, uma vez que a gente chega diante do altar de Deus e ali dá o seu voto de ordenação, o dia a dia ele implica nisso, da gente levar a palavra de Deus até as pessoas. e eu acho que esse grande desafio que você aponta da verdade, porque a gente tem se confrontado com muitas heresias, com muitas fake news, e isso dentro da igreja também acontece. Então, a luta que a gente tem para zelar pela verdade, da gente sempre enfatizar aquilo que a palavra de Deus na sua íntegra aponta, que não é muitas vezes a nossa vontade, não é aquilo que nós almejamos ou que nós buscamos, mas de se manter nesse teor da palavra de Deus, mesmo que isso às vezes dói, que isso machuca, que isso, então, contrapõe aquilo que o mundo nos oferece ou aquilo que outras pessoas têm a intenção de nos confrontar com mentiras e procuram nos enganar. Então, isso faz, de fato, parte do nosso dia a dia. E é um grande desafio, porque as pessoas tantas vezes preferem acreditar naquilo que não é a verdade do que acreditar na verdade. E onde é que está o nosso limite? Como é que a gente consegue filtrar isso? Como é que a gente consegue separar a verdade da mentira, das fake news? Então, nós sofremos muito com isso no mundo todo e acredito que em nossos meios religiosos aqui também e na própria mídia também se luta muito para manter sempre a integridade do ser humano, manter a verdade. Pastor Marcos Schmidt, eu sei que o senhor tem o dom de poder transmitir isso através da palavra, através do texto, que é muito bom no texto também, todas as terças? Terças-feiras. Tem a coluna no Jornal NH. Isso. Eu acho que é de extrema importância, é uma missão que na verdade vocês receberam, não é? É, o chamado para ser pastor, pastora, padre, sacerdote. Então, a gente entende como sendo a parte do ministério pastoral e isso não cabe, eu acho que a própria pessoa que é chamada para isso sabe de que ela tem uma tarefa muito importante. Não muda também a responsabilidade de todos os cristãos, os sacerdotes, todos os cristãos, porque onde nós estamos, ali nós somos luz do mundo. É claro que daí entra dentro da igreja o entendimento sobre o que é o ministério pastoral. O sacerdote que está diante do altar é aquele que foi chamado por uma função muito importante. Então, mas nós somos iguais, nós quatro aqui somos iguais a qualquer pessoa deste mundo, somos pecadores. Mas daí nós podemos também transmitir com mais ênfase aquilo que nós recebemos, porque nós recebemos a nossa tarefa, porque fomos também nos tornamos também cristãos no dia quando fomos batizados. Então, nós também fomos perdoados. E poder ser autêntico, acho que isso é mais importante, por mais que nós tenhamos diferenças em nossas igrejas, mas nós como cristãos e como igrejas cristãs temos o fundamento que é Cristo, aquilo que o padre estava dizendo, a humanidade é a divindade de Jesus. Então, isso nos coloca dentro do mesmo princípio cristão, confessamos o mesmo Deus, temos diferenças em ritos, em certas doutrinas, mas isto não apaga aquilo que é a verdade entre nós e que é o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Mas muitos usam muitas vezes a Bíblia para enganar isso que a pastora estava falando, porque pessoas que têm outros objetivos. eu nunca esqueço quando eu cheguei, eu me formei pastor em 82, 83, fui para São Borja. Então, fui lá e precisava colocar algumas coisas dentro de casa, não tinha nada lá, vou comprar uma geladeira. Daí fui na loja lá e eles perguntaram para fazer o cadastro, tinha que fazer não sei quantas vezes, daí qual é a profissão? Pastor. Daí ele olhou para mim assim, foi lá dentro, disse, infelizmente a gente não pode dar para ti o crediário. Eu saí de fininho ali porque, na verdade, eu percebi que alguém usou esse título e não pagou as contas. Exatamente. E outra vez alguém chegou, até pastor, sabe que isso dá dinheiro? Ele falou assim, e era um vendedor, dele disse, vamos abrir uma igreja, eu com o meu tino comercial e tu com o teu conhecimento bíblico. Então, é isso, Jesus falou, aliás, ele entrou lá no templo e expulsou aqueles que mercadejavam a palavra de Deus. Então, acho que todo o cuidado é muito importante hoje e nós precisamos sim mostrar que, de fato, somos autênticos naquilo que Jesus nos deu a tarefa, de sermos evangelizadores, apontar para a cruz de Cristo e nunca vender essa palavra de Deus. Eu acho que isso não cabe só a nós como sacerdotes, mas a todos os cristãos, porque as pessoas de fora que não têm a fé cristã, elas olham para nós e se nós não levarmos a sério, não formos autênticos, verdadeiros, quem fica manchado aqui é o próprio Deus. Sim. Diácono, com certeza é uma das missões que vocês têm lá, principalmente para as crianças, quer dizer, já desde o início, conhecerem a verdade, crescerem dentro da verdade. Sim, sim. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, e nós somos bombardeados por todo tipo de informação a todo momento. E muitas vezes acontece aquilo que o Pilatos perguntou a Cristo, o que é a verdade? Existem muitas informações, mas no meio de tudo isso, o que é a verdade? E o resumo da sexta-feira santa é exatamente quando Cristo, com sua morte, ele abre caminho para que a humanidade possa ter contato novamente com Deus. Interessante, quando nós olhamos a Bíblia, Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre a sexta-feira santa, como aconteceu, mas João, lá no capítulo 19, no versículo 30, ele coloca duas palavras que resume toda a obra de Cristo, quando Cristo bradou, está consumado. Então, a morte de Cristo consumou todo aquele plano que já no Antigo Testamento vinha falando, através de símbolos, através de referências, então Cristo cumpriu toda a lei e consumou a união novamente do homem com o seu próprio Deus. E nós tentamos enfatizar todos os domingos ou cada vez que tem o encontro das crianças a importância de conhecer a esse Deus, o quanto esse Deus ele é amigo, o quanto ele se importa com aquelas preocupações que as crianças têm. Às vezes, as crianças vêm com algumas perguntas, que para adultos parecem tão singelas, mas quando você se coloca assim, tentando entender o raciocínio de uma criança, são perguntas assim, que precisam ser respeitadas e precisam ser respondidas. E adultos também, só que os adultos já não falam tanto. Os adultos observam muito e nós entendemos que é importante ressaltar que a palavra de Deus ela é a verdade e ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada para que nós possamos estar prontos a responder e nos posicionar quando vem a fake news que a pastora Tânia falou, tantas informações desconexas, mas afinal, o que a Bíblia diz? Vamos à palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé. Exatamente. Padre Marco Antônio, acho que sem dúvida alguma, a verdade está aqui, basta nós saber interpretá-la e ter grandes mestres como eu estou tendo o privilégio de ter aqui, de saber nos compartilhar isso. Quero, antes, falar uma coisa, espero que você que está em casa, em plena Cita-feira Santa, esteja aproveitando tão bem como nós estamos aproveitando, que momento maravilhoso esse, nós deveríamos repetir isso, porque é muito bom estarmos entre irmãos falando da mesma verdade. Olha, estava lembrando que o Diácono estava falando da pergunta de Pilatos, mas o que é a verdade? Pilatos não se deu conta que o problema não era a resposta, era a pergunta. Na verdade, a pergunta de Pilatos está errada. Não é o que é a verdade, mas quem é a verdade. Porque Pilatos estava diante da verdade e não reconheceu porque não conhecia Cristo profundamente. então pregar a verdade significa pregar o próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Nós não entregamos as nossas vidas por uma doutrina, nós não entregamos a nossa vida por um estudo, nós entregamos a nossa vida disposta a viver e a morrer por uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Agora, quando nós conhecemos realmente é Cristo e entendemos o quão importante ele é, que ele é a melhor parte, como ele disse para Marta, naquele dia que estava com Maria na casa de Lázaro, Maria escolheu a melhor parte, quando nós entendemos que Jesus é a melhor parte e que ele é o mais importante e que ele é a verdade, o caminho, a vida, então tudo o que ele fala é importante. Então nós cremos na palavra de Deus porque Deus é importante para nós e o que ele fala é determinante para nós, então eu percebo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, de conhecer a palavra que claro, precisa de um estudo próprio que é profundo, mas mais importante do que às vezes termos essas discussões teológicas que nós temos entre nós às vezes é entender isso que o pastor Marcos estava falando, nós estamos fundados na mesma rocha que é Cristo, ele é a verdade, ele quando estava no Ordo das Oliveiras, João 17, disse que ele pedia ao Pai, Pai que sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho que nós sexta-feira santo temos que também fazer o nosso mea culpa diante da cruz de Cristo de dizer o quanto nós muitas vezes líderes religiosos não somos responsáveis por esse sonho de Jesus da unidade ainda não ter acontecido, porque nós temos o mesmo Cristo, nós temos a mesma verdade e quanto mais nós formos um, mais o mundo vai crer que Cristo foi enviado pelo Pai. Então, eu agradeço muito a Deus por podermos estar aqui hoje numa noite de unidade, de unidade na cruz de Cristo, aliás, Paulo vai dizer que a cruz de Cristo ela superou toda a divisão, toda a barreira que havia entre os homens e Deus e também entre nós. então esta, aliás, me corrigindo, este propriamente é a verdade, é Jesus Cristo que nós seguimos e a sua palavra que nós pregamos e como ele morreu por nós, também nós vivemos e morreremos por ele. Muito bem, a gente já está indo para a reta final do programa, antes da mensagem final eu quero que cada um faça aqui, porque eu tenho certeza que nesta uma hora de programa muitas pessoas vão se identificar com algum de vocês e querem acompanhar o trabalho de vocês. Então eu quero conversar aqui com a pastora Tânia Weimer, ela que é pastora sinodal do Sino do Nordeste Gaúcho, as pessoas que estão nos assistindo, pastora Tânia, como acompanhar o seu trabalho, como lhe localizar nas redes sociais? Nós temos o Instagram do Sino do Nordeste Gaúcho, tem também Facebook, onde você também através, procurando o Sino do Nordeste Gaúcho, também vai encontrar ali. E esses são os nossos principais meios digitais, assim, e a gente também tem a Rádio União FM, onde também há mensagens que são veiculadas ali, onde também os nossos ouvintes procuram informações, notícias, e o nosso endereço ali em Estância Velha, na Rua Barão do Rio Branco, são bem-vindos para chegar também e nos visitar, para conversar, para podermos também bater um papo e poder ajudar uns aos outros. Muito bem. Pastor Marcos Schmidt, além da sua coluna semanal, onde a gente pode lhe encontrar para acompanhar o seu trabalho? Isso. É só chegar lá no centro, aqui no centro de Novo Hamburgo, na frente da Praça 20, lá tem um pastor e mais dois colegas escondidos lá atrás de uma igreja, lá, no meio dos bancos, agora a igreja, nós tínhamos o projeto A Igreja Aberta por muito tempo, fechou, então logo, logo, nós estaremos de novo com a igreja aberta. Também temos nosso canal, Comunidade Evangelica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo, então, temos nosso canal e várias mídias aí, plataformas onde podem também encontrar muita coisa a respeito desta igreja, nós temos outras congregações, porque somos uma comunidade, temos mais quatro aqui em Novo Hamburgo, além da região toda, mas estamos sempre de portas abertas, sempre colocando assim, abrindo também nosso coração para que as pessoas muitas vezes busquem, possam encontrar, então, aquele evangelho tão importante, então agradeço, Cláudio, por poder estar com vocês nesta noite aqui e lembrar então que o grande amor de Deus revelado através de Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados, mas ressuscitando e nos dando assim aquilo que ninguém pode nos oferecer a não ser Deus, através do seu amor, através de Jesus. Mas eu ainda quero uma mensagem final de cada um depois, agora é só o merchan, como diz assim, vai preparando aí, eu sei que o senhor é muito bom nisso. Diácono Mauro Lima, nosso diretor de estudos da Assembleia de Deus lá de Canudos, onde é que a gente pode acompanhar o seu trabalho, como é que funciona? Perfeito. Quem quiser nos visitar, hoje, sexta-feira, ainda dá tempo, está acontecendo um grande culto especial de Páscoa, onde o Departamento de Ensino reuniu crianças, adolescentes e adultos para uma grande celebração nesta sexta-feira. Quem quiser me encontrar no Instagram, procure lá por maurolima1983, e ali você vai encontrar o link da Igreja da Assembleia de Deus de Canudos, também vai encontrar o link do Departamento de Ensino. E detalhe, não falei o endereço, Bom Princípio 581 em Canudos está a sede da Assembleia de Deus. Rua Bom Princípio, muito bem. Padre Marco Antônio Leal, nosso parco da Catedral São Luís, o endereço, eu tomo chimarrão todos os dias, lá no Rencão, olhando as torres, né? Sim. Então, não tem como não saber o endereço, mas como encontrar diretamente o nosso parco. Bom, nós estamos aí nas redes sociais também, não é? Como a pastora também lembrou, nós nos reinventamos mais aí nessa época por causa da pandemia, mas a Catedral tem as suas redes sociais próprias, tem a página de Facebook Catedral Basílica São Luís Gonzaga e o Instagram Catedral São Luís Gonzaga. É bem facinho lá, nós temos todas as programações, nós temos também, às vezes, mensagens que são dadas, missas que são transmitidas, ainda temos agora as missas de final de semana, não é? Amanhã, sábado, temos as 20 horas, a missa da Vigília Pascoal, a grande missa que nós fazemos da proclamação da Páscoa e domingo as missas 8, 10 e 19 horas. Então, ali, você vai ficar ligadinho e vai ficar por dentro de toda a nossa programação. Muito bem. É que eu moro no outro lado da BR, moro no Rincão, desde 86, quando eu vim ser vizinho da Igreja São Paulo, os estúdios da extinta Rádio Progresso eram ao lado, quase que a gente puxava um fio para o pastor apresentar de lá o programa mesmo. fazer a janela e fazer o programa da janela. Não precisava nem se deslocar para vir até o estúdio da Rádio Progresso, extinta Rádio Progresso. E hoje eu tenho o privilégio de dar na sacada da minha casa, sentar, tomar o chimarrão e lá está, em diagonal, as torres da nossa Catedral São Luís. Agora, para a gente finalizar, já agradecendo a presença de cada um de vocês, eu quero uma mensagem de reflexão, uma mensagem que o coração de vocês está dizendo neste exato momento para a gente fechar com chave de ouro, porque o grande objetivo do programa era esse, era de trazer a informação, trazer a importância dessa data, desse momento de reflexão que até a gente comentou sobre isso, mas principalmente de ouvir lideranças religiosas de quatro religiões, porque eu acho que todos aqui têm o mesmo objetivo, que é enaltecer a Cristo, falar da importância que ele tem em nossa vida, em nosso dia a dia. Vamos começar então com a mensagem final da pastora Tânia Weimer. Então, também agradeço esse momento, essa oportunidade, Cláudio e demais que estão aqui nesse diálogo, nessa noite, nesse momento importante. e dizer assim de que mesmo no final desse dia, dessa Sexta-feira Santa em que a gente vem acompanhando a caminhada de Jesus e aquilo que intensamente vivemos nesse dia, refletindo sobre esse gesto grandioso de Deus por nós, que pode para alguns então ser esse gesto de fraqueza, de loucura, mas que foi o maior gesto que a humanidade já pôde de experimentar, que mesmo no final desse dia, cada família, cada pessoa possa ter ainda um tempo, um momento de silêncio e olhar para esse gesto de Deus. E ao mesmo tempo em que olhamos para esse gesto de Deus, que possamos pensar qual o nosso gesto que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo, em relação à humanidade, por menor que seja o nosso gesto, por menor que seja a nossa solidariedade, a nossa ajuda, o abraço que nós podemos dar em alguma pessoa, mas que nós tenhamos essa coragem, que isso seja também o desafio de levarmos esse amor de Deus adiante, porque assim como as mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo de manhã bem cedo para embalsamar o corpo de Jesus e lá não encontraram mais esse corpo e foram desafiadas pelos anjos a levar a palavra de Deus adiante, que assim nós também possamos fazê-lo, nos sentir encorajados a levar essa palavra de Deus adiante, a comunicar esse evangelho, essa boa nova a todas as pessoas, porque com certeza sim, uma palavra boa, uma palavra amiga no meio de tantas fake news como falamos antes, faz grande diferença, e isso é algo que cabe a mim e é algo que cabe a você, é algo que cabe a todos e a todas nós, que assim possamos celebrar a sexta-feira santa na perspectiva da ressurreição da páscoa do nosso senhor Jesus, obrigado. Muito bem, pastor Marcos Schmidt, nosso pastor da comunidade luterana São Paulo. É, a sexta-feira santa, ela aponta para a cruz onde Cristo está crucificado e aponta para um túmulo com a pedra ainda fechando aquele túmulo com aquele Cristo o Deus que parece que finalmente então o diabo conseguiu e Deus estava morto. No entanto, Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos e nossos pecados e a verdade não está em nós, mas a verdade é que Cristo ressuscitou e isso é a garantia de que os nossos pecados são perdoados. então de fato nós temos duas mensagens muito importantes a morte e a ressurreição e nós como cristãos então cremos aquilo que Paulo também fala assim como Cristo morreu nós também morremos morremos para a velha vida assim como Cristo ressuscitou nós também ressuscitamos para uma nova vida e agora nós como cristãos temos esta tarefa tão importante de sermos evangelizadores anunciar esta palavra tão importante e viver também isso porque as pessoas querem também não só ver aquilo que nós ouvir aquilo que nós falamos mas ver aquilo que nós fazemos e daí a grande forma é na verdade colocar em prática este amor de Jesus este amor que muitas vezes está faltando bastante neste mundo que falta muitas vezes em nós também mas daí nós temos de novo aquele perdão e perdoa-nos as nossas dívidas aquilo que nós pedimos no Pai Nosso e assim podemos então viver este amor então que Deus abençoe a todos vocês obrigado mais uma vez Cláudio e também colegas aqui e que Deus que a Páscoa seja de novo uma notícia tão cheia de esperança especialmente quando estamos aí vivendo então o final quem sabe já da pandemia e podendo olhar para um mundo melhor ao menos esta a nossa esperança obrigado Diácono Mauro Lima diretor de estudos da Assembleia de Deus de Canudos qual é a sua mensagem final agradecendo já a sua presença também eu não posso deixar de agradecer ao nosso pastor presidente pastor Enilton Bittencourt por essa oportunidade e a confiança de participar do programa e a mensagem que eu quero terminar a minha participação é as palavras de João no capítulo 3 e no verso 16 que fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então essa é a mensagem de esperança Cristo se entregou na Páscoa na Cisla Feira Santa ele morreu e no domingo ele ressuscitou para garantir que todo aquele que entregar a sua vida a ele terá a vida eterna e não só a vida eterna mas terá também consolo e a presença dele nessa vida então se você está desesperado desesperançado creia que Cristo pode lhe alcançar muito bem padre Marco Antônio Leal nosso paroco da Catedral São Luís a sua mensagem final já lhe agradecendo também a presença aqui eu que agradeço Cláudio obrigado a ti obrigado aos irmãos aqui só por dizer assim embora às vezes nos censos apareça diferente mas nós somos a mesma religião religião realmente cristã igrejas diferentes não é mas é tão bom podermos estar assim em casa com irmãos obrigado a todos aqueles também que estão nos bastidores existe um detalhe muito interessante na escritura quando Jesus está sendo condenado e Pilatos apresenta uma possível solução quando apresenta Barrabás é interessante o nome Barrabás não significa um nome próprio em hebraico Bar significa filho Abá significa pai então Barabá Barrabás significa filho do pai o filho de um pai para dizer são todos aqueles que tem com filhos que tem um pai todos nós então ali Barrabás simboliza todos aqueles que são neste mundo e Jesus então é trocado acontece uma troca o criminoso é solto para que inocente então seja preso condenado a morte é isso que Jesus faz nessa Páscoa ele troca de lugar conosco assim como Barrabás era o criminoso que deveria perecer nós pelos nossos pecados deveríamos ser responsabilizados e sofrer as consequências disso mas Jesus tomou o lugar de Barrabás tomou o meu lugar o seu lugar para que nós fôssemos livres então Jesus toma tudo aquilo que é nosso ele toma os nossos crimes nossos pecados e tudo aquilo que nós pudermos entregar a ele o que você poderia entregar a ele entregue sua tristeza sua dor sua enfermidade sua solidão e faça troca com Jesus assim como Jesus trocou de lugar com Barrabás ele tomou o lugar de Barrabás ele tomou as nossas dores e sofrimentos nossos pecados e ele assumiu o nosso lugar então faça hoje essa troca com Jesus entregue a ele sua dor ele vai entregar a você o alívio entregue a tristeza e ele vai dar a você alegria entregue a Jesus o desespero ele vai entregar esperança entregue sua cruz ele vai dar a você vida nova vida eterna de ressurreição desejo desejar uma feliz Santa Pásco a você e sua família amém muito obrigado aos quatro aqui eu tive uma aula né foi um privilégio estar aqui conduzindo esse programa nesta noite especial da sexta-feira Santa eu tenho certeza que atingimos o nosso objetivo como veículo de comunicação de trazer primeiramente a informação e não deixar passar em branco essa data de extrema importância para nós a sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa na verdade é uma renovação para o ano todo para o nosso dia a dia nós precisamos dessa renovação principalmente nesse momento de retomada que a gente está né de voltar ao normal de voltar para aquela vida que a gente tanto esperava muito obrigado Mercator Feires e Eventos JG Serviços Universidade La Salle muito obrigado Sebratel obrigado ao Maurício Marcelo a dupla MM aí na Central Técnica amanhã é sábado aproveite o dia com a família no domingo respeite esse domingo de Páscoa renove a sua fé a sua esperança para na segunda-feira iniciar aí uma nova semana cheio de graça de Deus e oito da noite da segunda-feira a gente está de volta aqui na programação da nossa Vale TV um excelente final de semana que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz